Na ilha da Sicília, existia uma cidade colonizada pelos gregos conhecida como Siracusa, que florescia sob a gestão do rei tirano Dionísio II. Mas apesar de ser um homem rico e poderoso, o rei vivia sempre preocupado, e por isso seu semblante de severidade era permanente. Em sua corte havia um homem chamado Damocles, que era amigo do rei. Ele dizia que não entendia o porquê de o rei sempre estar de mau humor, enquanto ele deveria ser o homem mais feliz da terra. O rei foi ficando impaciente com Damocles, que constantemente repetia o quão maravilhosa era a vida de um rei, que tinha tudo à sua disposição. Mulheres, luxos, nada, estava fora de seu alcance, ele dizia. Foi então que o rei, cansado de tal ladainha de seu amigo, decidiu que eles trocariam de lugar por um dia, para que Damocles sentisse o peso de usar a coroa. E Damocles ficou animado, pois ele achava que este seria certamente o dia mais feliz de sua vida. Ele reinaria um dia inteiro sobre Siracusa, enquanto o rei tiraria um dia de folga. Mas havia uma pegadinha. Damocles deveria permanecer o dia sentado no trono, e sobre ele seria colocada uma espada, pendurada por um único fio de crena de cavalo. Uma grande mesa com um banquete esplêndido foi colocada na frente do rei interino. Lá estavam presentes guloseimas e iguarias finíssimas. Mas Damocles não tinha muito apetite, pois estava preocupado com a espada sobre sua cabeça. Dançarinas belíssimas e exóticas dançavam à sua frente, mas ele só mantinha sua atenção voltada para a espada. Foi quando o vento soprou, e neste momento Damocles quis se levantar do trono, pois tinha certeza que a espada cairia. Mas ele foi contido por seus conselheiros reais, mesmo cercado por todos os prazeres e luxos. O rei interino só tinha olhos para uma coisa, que era a espada que estava sobre sua cabeça. Com o raiar de um novo dia, o rei Dioniso retornou para retomar o seu trono. Damocles se jogou aos pés do rei e abraçou seus joelhos, e disse que nunca tinha sentido tanta saudade de seu amigo. O rei perguntou como havia sido seu dia como rei. Damocles respondeu que foi uma das piores experiências de sua vida. Aquela espada terrível sobre sua cabeça estava deixando-o louco. O rei explicou ao amigo que sempre que um rei é coroado, uma espada invisível é colocada sobre sua cabeça, e ela pode cair a qualquer momento, pois o poder traz consigo inúmeros inimigos. Reinos rivais podem desejar suas terras. A riqueza pode atrair piratas e ladrões, e até mesmo pessoas mais próximas, como amigos e parentes, podem conspirar para tomar seu lugar. Damocles entendeu o quão pesada é a coroa, e nunca mais desejou sentar-se, nem mesmo que fosse por um dia sequer, no trono sobre qual a espada pende, pois a qualquer momento ela pode cair. Todos nós nos julgamos justos, bons e éticos, mas será que permaneceríamos assim se nos fosse concedido um poder extraordinário? Na Grécia Antiga, onde deuses e heróis não eram estranhos ao cotidiano, vivia Giges, um pastor humilde, sujeito às vontades e caprichos dos poderosos. O destino, porém, tinha planos peculiares para este homem comum, conduzindo-o a uma descoberta que iria mudar não só sua vida, mas também serviria de base para um dos maiores debates filosóficos sobre a moralidade e ética. Agora prepare-se para adentrar um mundo onde o poder da invisibilidade coloca à prova a verdadeira natureza da justiça e do caráter humano. Giges guiava seu rebanho como sempre fazia, quando uma grande tempestade, acompanhada de um terremoto, abriu uma fenda misteriosa na Terra, revelando uma passagem secreta que chamou sua atenção. Movido pela curiosidade, Giges desceu pela fenda. Lá, em meio às sombras e ao eco de seus próprios passos, ele encontrou algo extraordinário. O sepulcro de um gigante, com nada menos que um anel mágico em seu dedo. Esta não era uma joia comum. Era um artefato de outro mundo, forjado com uma habilidade e arte de fora deste mundo. Giges, hesitante, porém impulsionado por uma força maior que a razão, retirou o anel do dedo colossal e o colocou em seu próprio dedo. Ao ajustá-lo, descobriu seu poder formidável. A capacidade de tornar-se invisível à vontade. O poder do anel abriu um mundo de possibilidades para Giges. Inicialmente confuso e assombrado pela sua nova habilidade, ele logo começou a explorar seu potencial. O anel não apenas o tornava invisível aos olhos dos outros. Ele lhe oferecia uma liberdade que nunca havia imaginado. Uma liberdade que testaria os limites de sua moralidade e caráter. A descoberta do anel provocou uma transformação radical na vida de Giges. A princípio, ele usava o poder de invisibilidade para pequenas vantagens e truques inofensivos. No entanto, o poder absoluto do anel começou a seduzi-lo, despertando desejos e ambições que ele jamais havia reconhecido em si mesmo. Giges começou a perceber que sob o manto da invisibilidade, ele podia agir sem consequências, sem julgamentos, livre das amarras morais que regem a conduta humana. Com o passar do tempo, os atos de Giges tornaram-se mais audaciosos e sombrios. Ele usou o poder do anel para infiltrar-se no palácio, espiando segredos de estado e tramando intrigas. Em um ato de audácia sem precedentes, Giges seduziu a rainha, conspirou contra o rei e finalmente usurpou o trono. O pastor humilde tornou-se um monarca poderoso. Mas a que custo? A invisibilidade havia lhe dado tudo o que um homem poderia desejar, mas ao mesmo tempo havia roubado algo essencial de seu ser. Giges, com o anel, havia experimentado o sabor do poder absoluto. E este poder revelou sua verdadeira natureza. Não era mais um homem comum, regido por leis e moralidade. Ele havia se tornado um ser acima de qualquer julgamento humano, um ser que poderia agir sem temer as consequências de suas ações. Tendo ascendido ao trono pela manipulação e traição, ele governou com a mesma astúcia e dissimulação que utilizou para chegar ao poder. No entanto, o peso de suas ações começou a recair sobre ele. Como rei, Giges enfrentou desafios inesperados. Seu reinado foi marcado por desconfiança e medo, tanto de sua parte quanto de seus súbditos. Ele sabia que outros poderiam aspirar ao trono da mesma maneira ardilosa que ele próprio havia usado. A ironia de seu destino era clara. O poder absoluto o havia concedido o rei, mas lhe roubado a paz. Ele vivia atormentado pela paranoia e pelo isolamento. Incapaz de confiar em alguém, pois sabia o que uma pessoa poderia fazer quando livre das restrições morais e das consequências. O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente com esta alegoria. O filósofo Platão nos convida a uma reflexão sobre o que realmente nos guia. Nossas convicções internas ou medo das consequências externas. Se liberados das restrições sociais e morais, como agiríamos? Giges com o anel representa essa liberdade total, mas também ilustra a tendência humana a sucumbir à corrupção quando não há riscos visíveis ou julgamentos imediatos. Platão, através dessa alegoria, argumenta que a justiça e a moralidade não deveriam depender de perspectiva de ser pego ou punido, mas de uma compreensão interna e profunda do que é correto. O que faríamos se pudéssemos agir sem sermos vistos ou julgados? A resposta a essa pergunta continua a desafiar a consciência e a moralidade humana, convidando cada um de nós a uma introspecção sobre nossos próprios valores e princípios e se eles são capazes de resistir à tentação do poder. Em uma de suas mais famosas lições, o grande filósofo grego Platão conta a história de alguns homens que viviam em uma caverna, mas a vida destes homens não era nada comum. Lá dentro da caverna viviam vários homens acorrentados a uma parede. Eles não eram criminosos, mas estavam ali aprisionados desde sua mais tenra infância. Estes homens estavam presos pelos pés por grilhões e suas cabeças estavam presas por correntes em seus pescoços. E por isso, eles só podiam ver o que estava à sua frente. Não conseguiam nem mesmo ver uns aos outros. E tudo o que viam era o fundo da caverna à sua frente, que era iluminado pela luz que vinha por detrás deles por cima do muro. Do outro lado, havia uma chama em um local elevado que iluminava o ambiente. Também havia uma ponte junto ao muro, por onde homens passavam carregando objetos e fantoches na altura do muro. Estes objetos projetavam uma sombra no fundo da parede da caverna. E essas sombras eram tudo que os prisioneiros conheciam do mundo. Os prisioneiros discutiam sobre as sombras dos objetos, listando nomes e propósitos. Os homens que carregavam os objetos por vezes conversavam entre si. E os prisioneiros, por conta do eco da caverna, acreditavam que quem falavam eram as sombras. Mas certo dia, um destes prisioneiros se liberta. Para este homem recém-liberto, ver o vulto de seus colegas de cárcere pela primeira vez o deixou muito confuso. Ele superou o muro e do outro lado ele pôde ver a chama que iluminava o fundo da caverna. Este homem inocente acreditava finalmente ter visto o sol, o elemento que propiciava a existência de todo o seu mundo. Este homem, ao começar a ver coisas que jamais sonhou que existissem, chegou a duvidar de si mesmo, achando que poderia estar louco. O prisioneiro, ao ver as chamas de perto, sentia seus olhos arderem, mas começou a ficar encantado pela luz. Este homem vê que na saída da caverna uma luz ainda mais fascinante entrava pelas frestas. Ele então decidiu buscar a fonte daquela luz e sair da caverna. Mas a saída não seria tão fácil assim, já que ele deveria enfrentar uma subida íngreme até a superfície e seus músculos atrofiados pelo cárcere tornavam tudo ainda mais difícil. Ele, enfim, chegou ao exterior da caverna e a forte luz do meio-dia cegava sua vista acostumada com a escuridão. Ele se desespera, achando que havia ficado cego, mas após esfregar seus olhos, o mal-estar parecia estar diminuindo. Ainda com a vista embaçada, ele estranhava toda aquela realidade que se apresentava e se sentia mais seguro, olhando para as sombras que lhe eram mais familiares. Mas conforme sua vista se adaptava à nova condição, o homem passou a compreender mais sobre o mundo que o cercava e que as sombras dos objetos não era tudo aquilo que ele antes imaginava. Ele entendeu que o astro-sol era a verdadeira fonte de toda a luz e que aquele mundo em que vivia era um mundo de pura ilusão. Este homem passou a viver em harmonia com esta nova realidade e seu passado na caverna parecia ter ficado para trás. Mas ao passar novamente em frente à caverna, ele se lembrou de seus colegas, que lhe dividiu grande parte de sua vida. Estes ainda estavam lá aprisionados, acreditando que o mundo das sombras era tudo que existia. O ex-prisioneiro resolveu retornar à caverna e revelar aos seus colegas toda a mentira que eram suas vidas e resgatá-los, trazendo-os para a verdadeira luz. Ele se colocou entre os homens e a parede do fundo da caverna, mas seus colegas não o reconheceram. Eles sabiam que o homem que havia fugido da caverna era um dos melhores reconhecedores de sombra que havia e por isso desafiaram-o a identificar as imagens que se apresentavam. O que antes parecia fácil para ele, agora se tornava quase impossível, já que sua visão não estava mais acostumada com a escuridão. Ele decidiu contar para seus colegas tudo o que viu lá fora e suas experiências. Mas os prisioneiros chegaram à conclusão de que esta luz só poderia trazer cegueira e loucura. Mas o homem liberto não desistiria fácil de seus colegas e tentou romper suas correntes. mas os prisioneiros pareciam estar decididos a permanecer no mundo das sombras pois para eles aquela era a única verdade que existia e por isso estavam dispostos a defender até mesmo as correntes que os aprisionavam. E aí Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL